O duplo homicídio que aconteceu no distrito do Empoçado no fim de semana em Virgolândia ainda repercute na região com ações da Polícia Militar. Os militares apreenderam uma arma de fogo e munições e um homem de 50 anos está preso. Diante da denúncia, nós deslocamos até a residência do denunciado, em que após encontrá-lo no imóvel e informá-lo da denúncia, do teor da denúncia em seu desfavor, o mesmo confirmou, ele afirmou que possuía ser uma arma de fogo, porém que andava armado, porém não embriagado conforme foi denunciado para a gente. E nos tranqueou a entrada no imóvel e nos apontou o local onde estaria a arma de fogo, entregando-se espontaneamente. Aí diante do Fábio Mendes Vódio, prisão ao autor, conduzindo ele mesmo até a delegacia.